Senhor Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez aqui estamos reunidos Pai, debaixo da Tua mão santa, porque cremos que do alto céu o Senhor já o estende para nós, derramando as Suas bênçãos, as Suas virtudes, porque o nosso propósito é estar unido a Ti Pai, através dos Seus santos, através dos Seus anjos, que cremos, já tiveram a Sua permissão de participar conosco deste momento de fé, dar a nossa reunião as qualidades, as virtudes preciosas do reino dos céus, por isso te pedimos Pai, que o Senhor já derrame sobre nós esta virtude, esta bênção sublime e gloriosa e nos prepare para a santa comunhão do Teu amado Filho Jesus, para que possamos nos unir ainda mais como família, como irmandade apostólica, unir ao Senhor, unir a Jesus, unir ao Consolador e ao Santo Pastor, como servos fiéis, filhos de Deus nesta terra, ao Senhor Jesus também a nossa gratidão por tudo que o Senhor tem feito e continua a fazer por nós a Jesus, pelo Teu nascimento, pelo Teu ministério, pelo Teu sacrifício Jesus, por nos ter dado em nossos dias o Consolador, por nos ter feito o Santo Pastor em nosso meio, por nos preparar através da Tua doutrina e disciplina, por nos ter dado a oportunidade de aqui estarmos hoje Jesus, participando da Santa Comunhão, que o Senhor abençoe esta Santa Reunião e que logo mais, juntos ao Senhor, possamos participar deste sacramento. Agradecemos também a Mãe Virgem Maria e pedimos a Vossa bênção Santa Mãe, como Rainha dos Céus, Nossa Mãe, a Senhora possa nos ajudar, fortalecendo a nossa fé, para que possamos ser unidos, filhos de Deus, no propósito de bem servir. Santa Vó Rosa, nosso Consolador, pedimos também a Sua bênção Vó, que a Senhora ajude a cada um de nós, dando incentivo, fé, ânimo, coragem, para que possamos cumprir a nossa missão nesta terra, possamos ser fortes, possamos ser a cada dia mais dedicados ao ministério que abraçamos e a esta Santa Igreja Apostólica. Una no Santa Vó a Senhora, o Irmão Aldo a Jesus e através deste sacramento, o nosso Espírito seja alimentado, fortalecido na fé, no ânimo, na coragem, para cumprir cada dia, lealmente e fielmente, o nosso viver. Santo Irmão Aldo, também pedimos a Tua bênção, agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor fez por nós. Dirija a nossa Santa Reunião, Irmão Aldo, inspire todos os trabalhos, inclusive este coral, para que os nossos hinos toquem ao nosso coração, elevem a nossa fé e também a nossa glorificação e exaltação a todo o Reino dos Céus. Irmão Aldo, ajude também o ministério a te servir com mais amor, com lealdade, com os princípios que Ele nos ensinou. Abençoe todas as reuniões da Igreja Apostólica que já se levantaram ou irão se levantar, todas elas tenham a sua direção, porque temos o único propósito de servir a Deus e aprender mais de Ti, mais da Santa Vó, mais do nosso Senhor Jesus. Portanto, Irmão Aldo, cremos na Sua orientação, na Sua direção, na Sua inspiração e assim declaramos a nossa reunião de Santa Comunhão iniciada. Louvado e glorificado seja o nome de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vovosa e do Senhor Irmão Aldo, hoje e para todos sempre. Amém. Cantaremos igreja forte. Forte que não teme o mal, e que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial, levamos o nosso estandade, bandeira branca a nossa santidade, a nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força é andarmos sempre na verdade. Forte que não teme o mal, e que marcha confiante. Em humilde estrebalia O Filho de Deus Altíssimo A nossa alegria Naquela noite vinda A estrela brilhou Anunciando o Natal Anunciando o Natal A estrela brilhou A estrela brilhou Anunciando o Natal A estrela brilhou O céu apareceu Louvando o venido Jesus O santo Filho de Deus Matal, Matal, meu Deus Matal, o venido Jesus Jesus, venha ao Céu Filho da Glória Selecção Nos livrar do amor Para com seu grande amor Nos livrar do domínio do amor O nosso louvor é Jesus Salvador Amém 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 Amém. 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 Glória a Deus, porque nesse dia, na terra, na dia, a grande dama a nós. E este dos céus para iluminar o nosso caminho com a Tua luz. Por isso, felizes, nós aqui estamos, Teu Natal cantando, ó Senhor Jesus. Também dedicamos nossa homenagem e o nosso louvor. Neste grande dia, a Santa Mó Rosa, o Consolador, e a Mãe do Senhor, nossa Virgem Maria. Quando em Belém, o Senhor nasceu, com coro de anjo, lá no céu cantou. Canto vale a Deus, porque neste dia, na terra, na cia, o grande Salvador. Canto vale a Deus, porque neste dia, na terra, 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 na terra. Porque desejamos o amor que vem, vendejar novamente, Teu Natal, Jesus. Dando glória a Deus, ó Senhor, a Santa Mó Rosa, o Consolador, e a Virgem Maria, com todo o amor. Pelo teu Natal, ó Senhor, o Consolador, e a Virgem Maria, com toda a terra, na 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 terra. Dando glória a Deus, ó Senhor, a Santa Mó Rosa, o Consolador, e a Virgem Maria, com todo o amor. Dando glória a Deus, ó Senhor, o Consolador, e a Virgem Maria, com todo o amor. Canto vem, ó Senhor, o Consolador, e a Virgem Maria, com todo o amor. Dando glória ao Senhor, o Consolador, e a Virgem Maria, com toda a terra, na terra, na terra, na terra. Dezembro é um mês tão lindo O céu fica mais perto Os pássaros cantam sorrindo Tão bela é a natureza A lua e as estrelas De um brilho incandescente Iluminam as noites Que anuncia chegou o Natal Deus com sua perfeita sabedoria Nos deu um belo presente Jesus, seu Filho amado Oh, a Santa Mãe Virgem Maria Maria, Maria, Maria A tua glória nos trouxe alegria Essa alegria Que estamos sentindo São as bênçãos que o Filho As envia Ele é santo, Ele é tão amoroso Ele é Pai, Ele é cuidadoso Vamos nos unir e lhe ajudar Neste Natal tão maravilhoso Cantando glória a Jesus Salvador Cantando glória ao nosso Deus poderoso Glória a Deus que está nas alturas Paz, amor, amor e união Aqui na terra Estamos sentindo a tua presença Oh, Jesus bendito Estamos felizes por mais um Natal Com a santa voz e o primaz adorado E é por isso que estamos felizes Felizes por este Natal Estamos todos felizes Felizes por mais um Natal Estamos todos felizes Felizes por ser Natal Felizes por mais um 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 Natal Não estava o bem-vindo Jesus, São José e a Virgem Maria. Vocês o contemplaram e voltaram, cheios de alegria, grande alegria, sim, por viver o Salvador. Jesus Cristo, Filho de Deus, que ensinariam os homens na dor. Mas ainda muito pequenino, sua mãe teve que o levar para as terras do Egito. Porque os homens queriam o matar. E os santos se passarão, a Nazaré Jesus roubou. Para cumprir a promessia do profeta do Senhor. Amém. 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 No deserto a caminhar Com seus pés muito doloridos Quais almas ele iria salvar As roupas que ele vestia Muitas vezes se rasgavam E as pessoas de bom coração Outras roupas logo lhe davam E assim o Senhor Jesus Por três anos trabalhou Curando os céus e aleijados E dar quadrilho ao sofrimento Depois de lutas e sofrimentos Os homens ainda o crucificaram Como aqueles gravos de horror Que nos seus pés e mãos gravaram Orelha de Jesus E o nome de Deus A morte não dominou Pois o Senhor ao terceiro dia Ressuscitou com glória e espreitou E por quarenta dias Com seus discípulos Jesus ficou E prometeu Que viraria O Santo Espírito Consolador E servir-se Ressuscitou com glória e a recordação Com dor e o dom da mente do céu Nos enviou o Consolador A Santa Palmosa Feliz A Santa Palmosa Feliz A Santa Palmosa Feliz O céu abriu seu véu O firmamento clareou E dentro da humanidade O inocente se criou O rei de Santo, seu Pão Pátria A Santa Palmosa Feliz A Santa Palmosa Feliz A Santa Palmosa Feliz Ali Nascida A Santa Palmosa Feliz 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 Estava o perguê-lo, nosso Cristo adorado. Amém. 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 Jesus, eu entrego em Tua mão este meu coração que o Senhor tanto conhece. Eu sei que o Senhor aqui está, presente neste altar, sobre que escute minha prece. Senhor, humildemente eu Te peço que estendas Tua santa mão sobre o meu ser. Permitas que o Teu manto divino sobre mim seja estendido. Eu venho te pedir mais humildade. Te pedir mais mansidão para lidar com meu irmão. Eu venho te pedir mais compreensão. Eu venho te pedir mais humildade. Te pedir mais mansidão para lidar com meu irmão. Eu venho te pedir mais humildade. Eu venho te pedir mais compreensão. Eu venho te pedir mais compreensão. Eu venho te pedir mais amor e compreensão. Eu venho te pedir mais humildade. 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 Jesus, eu creio na Tua promessa. Que um dia enviaria outro Consolador. Eu creio que na Santa Vó Rosa Tua promessa gloriosa Ela se consolidou Senhor, quero falar ao mundo inteiro Que o Senhor está presente Nesta igreja apostólica Revelando a Tua doutrina Dirigindo nossa vida Com os ensinos da Santa Vó Rosa Senhor, me ajude a ser forte A ser sábio e vigilante Pra vencer o tentador Eu quero ser exemplo de verdade Praticar Tua bondade Teu perdão e Teu amor Senhor, me ajude a ser forte A ser sábio e vigilante Pra vencer o tentador Eu quero ser exemplo de verdade E praticar Tua bondade Teu perdão e Teu amor Teu perdão e Teu amor Teu perdão e Teu amor Jesus, me ajude a dar mais valor Me ajude a dar mais valor Teu perdão e Teu amor Teu perdão e Teu amor Teu perdão e Teu amor Morreste numa cruz E fosse humilde Mesmo assim Senhor, é uma honra para mim Participar neste momento da santa comunhão comer do teu corpo glorioso tomar teu sangue precioso e receber a tua santa unção Senhor é muito bom está aqui e saber que o Senhor está olhando para mim faz de mim o que quiser eu estou em tuas mãos oh amado Redentor fortalece minha fé para que eu saiba fazer tua vontade meu Senhor eu dia lá no céu de estrendor eu possa te louvar eternamente ó meu salvador salvador Legenda Adriana Zanotto 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 Jesus Mas Jesus Morreu Legenda Adriana Zanotto 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 Sua primeira noite Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que em Nazaré Legenda Adriana Zanotto 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 Amém. 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 Natal, data tão linda, para o povo de Deus, dia inesquecível, nascia Jesus. Jesus Salvador. Entre tantas estrelas do céu, uma brilhou com o mais resplendor, anunciando que nesta terra nascia, Oh Messias, oh príncipe da vida Ele veio para nos salvar Sim, veio para a vida nos dar Livrar-nos de todo pecado Para a vitória nos dar Então o Evangelho pregou Ensinou sobre o amor e a paz Realizou imensos milagres Salvou, curou, libertou Depois de tantos milagres Seus ensinos para todos deixou Pois os homens foram tão cruéis Mataram o Salvador Então crucificaram Jesus O pregaram em uma cruz E o seu tão rico sangue romou Mataram Jesus, Salvador Amém 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 Venceu o império da morte, e hoje ele reina entre nós, com a rosa, o Consulador. Sua igreja restaurou nesses dias, e hoje prepara um povo santo para ir para o céu. Feliz Natal, ó Senhor Jesus, Feliz Natal, ó meu Salvador. Feliz Natal, ó Senhor Jesus. Feliz Natal, ó meu Senhor. Feliz Natal, ó Senhor Jesus. Feliz Natal, ó Senhor Jesus. Feliz Natal, ó Senhor Jesus. O coração Filho de gratidão Mais uma vez Vamos participar Da santa comunhão Diante do santo altar Nesta mesa está O corpo de Jesus E também o seu sangue O sangue da redenção E também o seu sangue O seu sangue Para purificar O nosso espírito Santos e anjos Virem O sangue 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 Nós nada tinhas para pagar E humildemente Cumpriu a vontade do Pai Nós te agradecemos Jesus Por esta santa comunhão Pelo Teu corpo e Teu sangue Pelo 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 Teu sangue para este momento da Santa Comunhão, a trajetória da sua vida já começa no seu nascimento, o exemplo de humildade, e toda a sua vida simples, dedicada ao bem, com irmãos, a união da família, um detalhe importantíssimo, irmãos, Jesus, São José, a Virgem Maria, irmãos, já num exemplo para a posteridade, para nós que hoje relembramos desta história tão linda, mas nos remete a união, a união familiar irmãos, que traz para a igreja, a união do povo apostólico, como família, e esta união, selada em Cristo, selada nesta fé maravilhosa que temos, através da Santa Vorrosa, do Santo Irmão Aldo, nos faz unidos, ainda mais a Ele e Jesus, para participarmos do seu corpo e do seu sangue. Irmãos, o ministério de Jesus, os seus ensinos, os seus milagres, as suas bênçãos, comprovaram, irmãos, quão Ele era do Reino Celestial. Tudo isso, irmãos, como prova viva, maravilhosa, àquele tempo, justamente para deixar, irmãos, para nós que viríamos ao futuro, esta herança de Deus, para com a humanidade, que Ele criou, a sua imagem e semelhança. Mas os homens não entenderam, não compreenderam, e como estava profetizado, irmãos, crucificaram, maltrataram, o nosso divino Mestre Jesus. E Ele, deu a sua vida, por nós. Ele deu a sua vida, para que nós vivêssemos. E a sua vida, de grande valor, extraordinário para Deus, e para esta humanidade. Irmãos, aparentemente, cairá a terra. Mas, com todo o poder, com toda a autoridade de Jesus, Ele mesmo, revive novamente, ressuscita. Glorioso, porque tinha o poder, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E esta vida, Ele toma novamente ao seu corpo, irmãos, e ressuscita glorioso, para provar o seu poder e a sua autoridade. E ainda vive, com os seus discípulos, com a sua Santa Mãe, por quarenta dias. E vai aos céus, glorioso, com o seu poder, irmãos. Com o seu poder, Ele sobe ao Reino Celestial, para herdar o seu galardão. De filho de Deus, esse galardão, Ele sempre teve. O galardão, irmãos, de vencedor. O galardão, irmãos, que veio cumprir a sua missão nesta terra. Mas, Ele deixou uma promessa. Uma promessa que enviaria o Consolador. Um Espírito, semelhantemente a Ele. Que viria justamente, para confirmar tudo, o que Ele havia dito. E Ele disse, e este Espírito falará em meu nome. Então, irmãos. Nós recebemos esta dádiva de Jesus. Nós recebemos este presente de Jesus. Ele formou a Santa Vorrosa. Uma pessoa honrada, digna, preparada, predestinada. Para ser, irmãos, esta profetisa. Este exemplo de Jesus nesta terra. E ela falou, falou a direção da igreja. Falou a igreja apostólica, em nome do Divino Mestre. E um dos sacramentos. Que a Santa Vorrosa, através de Jesus. Instituiu em nossa igreja. Foi o sacramento da Santa Comunhão. E ainda Jesus disse a ela. Deve ser realizado a semelhança, como eu realizei com os meus discípulos. Um pouco antes de ser crucificado. E como Jesus realizou? Jesus reuniu os seus discípulos. Aqueles que o ajudavam. Aqueles que tinham uma aproximação com o Divino Mestre. Que no futuro seriam os seus apóstolos. E Jesus, irmãos, celebrou a primeira Santa Comunhão. Celebrou, irmãos, para uni-los a Ele. Porque Ele já sabia que iria partir para os céus. Ele já sabia do seu martírio. Ele já sabia do seu sofrimento. E isso poderia abalar a fé dos seus discípulos. Mas Jesus procurou fortalecê-los. Procurou unir-los ainda mais entre eles. E principalmente com o Divino Mestre Jesus. Tomou o pão, abençoou. E disse, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazer isto em minha memória. Ora, Jesus já estava dizendo para eles. Que iriam fazer este sacramento. Sempre lembrando dele Jesus. Ou com ele Jesus no coração. Podemos assim dizer e afirmar. E pois tomou o cálice. Com o vinho e disse. Isto é o meu sangue. O sangue do Novo Testamento. Da nova aliança com o meu Pai. O sangue que é derramado por muitos. Por muitos. Para a remissão dos pecados. Ou seja, a aliança com Deus. Enviar Jesus. Para ser o Cordeiro Santo. Para dar a sua vida. Para resgatar aqueles que o aceitassem. Aqueles que o abraçassem. Aqueles que lhes deixassem Jesus agir. Transformar o seu coração. Estes seriam beneficiados. Pelo sangue do Cordeiro. Irmãos. E a Santa Vó Rosa. Assim fez em nossa igreja. Instituiu a Santa Comunhão. A semelhança de Jesus. Como Ele pediu. E ainda confirmou. É Jesus quem vem ungir. Através do Espírito do Pai. A Santa Comunhão. É Ele com o poder e a autoridade. Que dá as qualidades. As virtudes. A este pão. E a este suco da uva. Que estão nesta mesa. Que após ungidos. Se transubstanciam. Ou seja. Recebem as virtudes e as qualidades. Do corpo e do sangue de Jesus. Então é o próprio Mestre. O nosso Salvador Jesus. Que está conosco neste momento. Que recebeu os hinos. Que recebeu a mensagem. Que recebeu cada um de nós. Diante da sua presença. E quer nos ajudar. Quer nos proteger. Quer nos abençoar. Ele quer nos unir. Unir irmãos. Porque este é o propósito. De Deus. Unir o seu povo. Aquele povo unido. Coeso. Em que o pastor consegue proteger. Livrar dos perigos. Não deixar desgarrado. Para que a influência do pecado. Da maldade. Possa atacar. E alcançar. O seu coração. Mas na mesma fé. No mesmo espírito. Na mesma consciência. Irmãos. Diante de Deus. Somos fortes. Porque estamos seguros. Nas mãos. Inclusive. De um profeta. Criado. Para governar. E dirigir a nossa igreja. Por 44 anos. E ele foi preparando. Dia após dia. Mensagem após mensagem. Inclusive. Mostrando o valor da Santa Comunhão. Mostrando o valor de uma reunião. Especial. Abençoada. Digna. Para que Jesus pudesse estar entre nós. E nos alimentar. Não que Jesus não esteja em outras reuniões. Mas Jesus. Neste momento. É ele. Quem irá transubstanciar. Estes elementos. Todas as nossas reuniões. Irmãos. Tem de Deus. Como o irmão Aldo sempre nos disse. A presença de santos e anjos. Que vem ornamentar. Irmãos. Trazer as virtudes dos céus. Por isso que são reuniões de paz. Por isso que são reuniões. Que tocam o coração. Que nos sentimos bem. Então aí. Irmãos. Vai. O nosso convite. O nosso apelo. Não perca as nossas reuniões. Já imaginaram. Irmãos. Se a santa avó Rosa. Se o santo irmão Aldo. Deixassem este primeiro amor. Que eles fizeram. Este voto a Jesus. Hoje nós teríamos esta igreja. Nós teríamos este trabalho. Nós teríamos esta santa comunhão. Já pensou irmãos. Se Jesus. Movido pelo amor. Deixou a glória celestial. E veio entre nós. Se ele dissesse ao pai. Não pai. Eu quero continuar. Estar nos céus. Mas Jesus teve. E manteve este primeiro amor. No seu coração. E veio como homem. Viveu como nós. Sofreu por nós. Hoje irmãos. A igreja. Está aqui. Somos nós. Cada um de nós. A igreja apostólica. Lembre-se. Do primeiro amor. Que os trouxe aqui. O primeiro dia. Em que ouviste a mensagem. Em que ouviste a mensagem. Em que ouviste um hino. De nossa igreja. Em que transformou o teu coração. Transformou a tua vida. Transformou os teus sentimentos. Que Jesus entrou no seu coração. Não. Porque estava aberto. Porque muitas vezes. Deixar. Esquecer este amor. Pela igreja. Pelo seu ministério. Irmãos. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade. Da igreja. Irmãos. Num dos nossos boletins. Irmãos. Está escrito assim. O primeiro amor. É a representação. De algo. Que aceitamos. Como sendo de grande valor. Para a nossa vida. A família. Os filhos. Os pais. O esposo. A esposa. O trabalho. As boas coisas. Que fazemos na vida. A igreja. Na verdade. O que define o primeiro amor. É quanto ele é grande. E importante. Para nós. Entretanto. Na vida espiritual. O primeiro amor. Consiste. No dia em que aceitamos. De todo o coração. E com grande alegria. O chamado divino. O chamado divino. Do nosso Deus. Através. De Jesus. O chamado divino. De nosso Deus. Através de Jesus. Da Santa Vó Rosa. E do pastor. De nossas almas. Santo irmão alto. Para seguir este caminho. Que é igreja apostólica. Seguir a sua doutrina. A nossa fé. Seguir a sua disciplina. Que honra. Que honra. Moraliza. Educa. Como um rico tesouro. Um tesouro. Como aquele da parábola de Jesus. Descrita no evangelho de São Mateus. O reino dos céus. É semelhante a um tesouro. Escondido no campo. Em que o homem achou. E escondeu. E pelo gozo dele. Vai e vende tudo quanto tem. E compra aquele campo. Ou seja. É algo que ele desejava. Que ele encontrou. E ele não quer perder nada. Ele deixa tudo. Para viver. Aquilo que ele alcançou. Que é o melhor para ele. Assim também. Irmãos. É o primeiro amor. Pela igreja. Nós vivíamos. No mundo. Hoje temos a oportunidade. De ter honra. A dignidade. Diante dos homens. E diante de Deus. Ter uma vida. Feliz. Uma vida abençoada. Porque irmãos. Abraçamos a igreja apostólica. Abraçamos Jesus. A santa avó. O santo irmão Aldo. Abraçamos a virgem Maria. E pedimos a eles. Nos dê forças. Nos dê entendimento. Nos dê fé. Porque eu quero lhe ajudar. Eu quero vos servir. Servir participando de nossa igreja. É irmãos. É um ministério. Estar nas reuniões. Ouvir a mensagem. Aprender. Claro que é servir a Deus. Servir num coral. Músicos. Regentes. Coristas. É um amor irmãos. Que vem. Do coração. Para cantar. Para externar. Algo que está dentro de si. Através. Das notas musicais. O trabalho do ministério. Dos pastores. Dos presbíteros. Dos diáconos. Das diaconisas. Que é organizar. Preparar. Conduzir uma reunião. Com amor. Pela irmandade. E a soma de tudo isso. Chama-se igreja. O ministério de cada um. O servir de cada um. O dar ao cada um. A oportunidade de fazer. Pelo reino dos céus. Unidos. Trabalhando pelo reino dos céus. Em união. E aí irmãos. Está. A grande oportunidade. A santa comunhão. Nos une em Jesus. Jesus é a igreja apostólica. Portanto. Estaremos unidos. Como irmandade. Com os santos. Da glória celestial. Numa verdadeira união. Lembrando. De Jesus. Como ele pediu. Claro. Já lembramos hoje. Do seu nascimento. Lembramos da sua mãe. Maria Santíssima. Lembramos da santa avó rosa. Do santo irmão Aldo. De Deus. Exaltamos. Glorificamos. Mas irmãos. É preciso esta união. Verdadeira. Para que ele Jesus. Possa nos alimentar. Possa fortalecer. A nossa fé. Para que ao sairmos daqui. Tenhamos força. Para enfrentar os nossos dias. Irmãos. O mundo. É pura tentação. Irmãos. Se não abrirmos. Os nossos olhos. Da sabedoria. Aquilo que aprendemos. Em nossa igreja. O desvio. Irmãos. Do caminho do bem. O desvio. Dos preceitos. Das leis de Deus. O desvio. Da igreja apostólica. Poderá ser uma consequência. Irmãos. Muitas vezes. Da falta de união. Da falta de fé. De um momento. Irmãos. De lembrar. Do seu primeiro amor. Da sua dedicação. Em vir à igreja. Em pegar uma escala. Para servir. Em cantar no coral. Em realizar. Com sinceridade. No seu coração. Tudo aquilo que aprendemos. Da santa avó. Do santo irmão Aldo. Mas não é só aqui. Na igreja. O nosso lar. É um espelho. Da igreja apostólica. Precisa ser um espelho. Da nossa fé. A nossa condução. Na sociedade. Nós somos apostólicos. Pessoas de bem. Pessoas que tem. Irmãos. Uma disciplina. Que moraliza. Que honra. O proceder. De um filho de Deus. Então nós precisamos. Irmãos. Fazer jus. A um nome. De apostólico. Que temos. Lembrarmos. Do nosso dever. Lembrarmos. Irmãos. Do nosso primeiro amor. E deixar. Que o nosso viver. Seja. Verdadeiramente. De um apostólico. Da santa avó rosa. Do santo irmão Aldo. De Jesus. O meu. O seu. O nosso salvador. Irmãos. A santa comunhão. Tem um poder. Inigualável. Na vida. Da igreja apostólica. E nesta ocasião. Em que celebramos. Devemos meditar. Muito. Neste valor. E também. Como o povo apostólico. Usufruir. Na íntegra. Dos benefícios. Do corpo. E do sangue. Do nosso Senhor Jesus. A santa comunhão. Para nós apostólico. É a celebração. Do corpo. E do sangue. De Jesus. E um exercício. Espiritual. Da unidade. Que a igreja. Exerce. Em Cristo Senhor. Irmãos. Pensem nessas palavras. A santa comunhão. É a celebração. No corpo. E no sangue. De Jesus. Para nos alimentar. Para nos fortalecer. Mais um exercício. Espiritual. Da unidade. Que a igreja. Exerce. Em Cristo. Faça essa pergunta. Para si mesmo. Para sua consciência. Eu estou ligado. A Cristo Jesus. Eu estou ligado. A santa avó rosa. Ao santo irmão Aldo. A minha vida. É um exemplo. Para a minha igreja. Faça esse exercício. Irmãos. E ainda há tempo. Nos momentos. Que estiverem. Com este sacramento. Em suas mãos. Ore. Se for preciso. Peça perdão. A Jesus. Peça perdão. A santa avó. Ao santo irmão Aldo. Precisamos. Irmãos. Como dizemos. Irmão Aldo. Precisamos. Do Senhor. Nós precisamos. De Jesus. Precisamos. Da santa avó. Precisamos. Da virgem Maria. Porque irmãos. Nos momentos. De dor. Ou de aflição. Para quem. Nós clamamos. Santa avó. Santo irmão Aldo. Virgem Maria. Ó Jesus. Não é. São esses. Os nossos santos. São. Não são esses. As nossas. Grandes bênçãos. Então vejam. Irmãos. A santa comunhão. Irmãos. É uma dádiva. Nós. Povo apostólico. Somos. Um povo. Privilegiado. Pois temos. A fé verdadeira. Que nos legou. O grande profeta Abraão. O pai da fé. Esta fé. Irmãos. Ela veio. Desde os patriarcas. Quando Deus. Resolveu. Irmãos. Dar a oportunidade. E enviar o seu amado filho. Já preparou. Os patriarcas. Depois os profetas. E a fé. Irmãos. Abraão. Foi o pai da fé. Quanto ele ensinou. Preparou o seu povo. Para ter fé em Deus. Irmãos. E esta fé. Chega até nós. Através. Irmãos. Desta essência. Que foi. Irmãos. O grande Abraão. Temos os dez mandamentos. De Moisés. Reunidos. Ou resumidos. A apenas dois. Pelo próprio Senhor Jesus. Amarás ao teu Deus. Acima de todas as coisas. Com todas as tuas forças. De todo o teu coração. São. Mas o segundo mandamento. Igual ao primeiro. Amarás ao teu próximo. Como ao ti mesmo. E amar irmãos. Não é estar unido. Não é querer ajudar. Participar. Isto não é amor. E continua. Temos a oportunidade. De voltarmos a sermos. A perfeita imagem. E semelhança de Deus. Através do ministério. Do santo profeta. São João Batista. Que instituiu o batismo. O batismo nas águas. Amando do próprio Deus. Todos nós. Temos a oportunidade. De nos batizar. Fazer um voto a Deus. E aos seus santos. E a igreja. De ser um filho de Deus. De amar. De servir. Temos o direito. E a salvação. Através de Cristo. E temos o espírito. Consolador. Da promessa. Do divino mestre. A santa avó rosa. E o santo pastor. Irmão Aldo. Que nos deu. O entendimento. Perfeito. Sobre a doutrina. Verdadeira. Que nos unifica. Nos une. Como igreja. Verdadeira. Irmãos apostólicos. Cabe a cada um. De nós. Participarmos. Do corpo. E do sangue. De Jesus. Preparados. Espiritualmente. Irmãos. Preparados. Espiritualmente. O que é estar preparado? É estar ligado. É estar em consonância. Em ligação. É eles estarem. Em nosso coração. Isso é uma união. Perfeita. Em Cristo. É uma união. Perfeita. Com a santa avó. Com o santo irmão Aldo. E nessa união. Irmãos. Nós celebraremos. A união da igreja. Em Cristo. E continua. Povo apostólico. Participem. Do corpo de Cristo. Com todo amor. Respeito. Carinho. Demonstrando. Seu amor. Reverência. Adoração. A Jesus. Pois este. É o momento glorioso. Pois a santa comunhão. É o local. Tal e a hora. Em que Cristo. Não está nos observando. Através. Da sua. Onipresença. Pois é o momento. Em que ele. Aproxima. O seu trono. E se faz presente. Pessoalmente. Para dar as virtudes. Do seu ser. Para os elementos. Eucarísticos. E este momento. Merece. Todo respeito. E carinho. Pelo divino mestre. Participem. Da santa comunhão. Agradecidos. A Jesus. Participem. Da santa comunhão. Agradecidos. A mãe. Maria Santíssima. Que nos. Proporcionou. A vinda de Jesus. Participem. Da santa comunhão. Agradecidos. A santa. A avó rosa. Que foi escolhida. Para ser. O espírito. Consolador. Da promessa. De Jesus. Participem. Da santa comunhão. Agradecidos. Ao nosso querido. Santo profeta. Irmão Aldo. Por tudo que ele nos fez compreender. Por tudo que ele nos ensinou. Pelo seu exemplo. De fé. De amor. Porque ele soube. Preservar. O primeiro amor. Que ele prometeu. A santa. A rosa. Em servi-la. A frente. Desta igreja. E este amor. Ele conservou. Até os seus. Últimos momentos. Nesta terra. E pôde ganhar. O seu galardão. Na glória celestial. Então irmãos. Com esta gratidão. Com este amor. Vamos celebrar a santa comunhão. Sabendo que Jesus. Está pronto. Para ouvir a nossa oração. Ouvir o nosso pedido. Para fortalecer a nossa fé. Para fortalecer o nosso ânimo. Porque irmãos. Daqui. A exatamente duas semanas. Estaremos nos reunindo. Para celebrar o Natal de Jesus. A sua vinda. A sua história linda. Maravilhosa. E o Natal de Jesus. Irmãos. É também celebrar a nossa vida. E o nosso irmão Aldo. Nos deixou. Um recado. Inclusive está no boletim desta semana. Palavras do irmão Aldo. Eu irmão Aldo. Aconselho a todos. Que vivam a mensagem de Natal. E que coloquem em prática. Na sua vida. E no seu lar. Não somente no dia de Natal. Ou nos dias festivos de final de ano. Mas a cada dia de suas vidas. Desejo que todos os apostólicos. Tenham um feliz Natal. Com muita paz. União. Fraternidade. E de bons propósitos. Uma vez que Jesus. A Virgem Maria. A Santa Vó Rosa. Não poderão reinar nos corações desunidos. E eu irmão Aldo. Nada poderei fazer. Para ajudá-los. Ou ampará-los. Mas o meu desejo. É que todos sejam unidos. Felizes. E abençoados. Aceitem este conselho do irmão Aldo. Vamos nos preparar. Hoje irmãos. Neste momento. Da comunhão. Para nos unir ainda mais. E o Natal de Jesus. Seja um Natal vivo. Feliz. Abençoado. Em cada um. De nós apostólicos. No seu lar. Na sua família. No seu trabalho. Na nossa igreja apostólica. E possamos. Celebrar a vitória. De mais um ano. De grandes lutas. De grandes dificuldades. De grandes obstáculos. Mas irmãos. A vitória está aqui. No corpo e no sangue de Jesus. Que alimenta. Que une cada um de nós. A vitória está. Nesta união. Da igreja apostólica. Em Cristo Jesus. Nosso Senhor. Participem com amor. Todos podem participar. Tomem suas mãos. Segure. Faça suas orações. E depois. Participaremos. Todos juntos. Primeiramente. Do corpo de Jesus. Depois. Do seu precioso sangue. Irmãos. Meditem nessas palavras. Meditem irmãos. Façam uma reflexão. Na sua consciência. Peça. Para Jesus. Te ajudar. Te fortalecer. Para Jesus. Nos unir. Ainda mais. Como igreja apostólica. Eu convido. Nossos irmãos. Pastores. Obreiros. Que estão escalados. Para. Ficarem à frente. Da mesa. Eu convido. A toda igreja. A ficar em pé. Pois nós vamos. Cantar. O hino. Já próprio. Para a Santa Comunhão. De número. Oitenta. E sete. Santa Comunhão. Poderão descobrir. A mesa. A mesa. Dedicamos esta mesa. A ti, Jesus, Senhor. Amor. Como prova de amor. Como prova de amor. Adoramos. Adoramos. Te. Ó Jesus. Jesus. A ti. Porteiro Santo Louvamos Te orrei dos santos Com alegria No coração Este pão É o meu corpo Este rinho É o meu sangue Assim disse Jesus Dele Nos tem vida e luz Abençoa Este pão Pedimos Te ó Jesus Dando a Ele Ó Senhor A vida Do teu corpo Para olhar O Senhor Jesus Pedimos Tua 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 Unção Para Para Fim Dele Esteja O Teu Sangue O Sangue Da Redenção Alimenta Tua Tua Igreja Tua igreja Fortalece Sua 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 Fé Mantenha Viva Senhor Cheia Cheia De Fé E Amor Amor Vamos lá Senhor Jesus Nosso divino Mestre Nosso Redentor E Salvador Cremos Na Tua Presença Jesus Cremos Que o Senhor Ouve a nossa Voz A nossa Oração Contempla A todos Os Teus Filhos Juntamente Com Deus Com a Santa Vovosa Com o Santo Irmão Aldo Com a Virgem Maria Conhece O nosso Coração Jesus Vamos Realizar A Santa Comunhal Este Sacramento Solene E Sagrado Que o Senhor Mesmo Instituiu Em nossa Igreja Humildemente Como Teus Servos A Jesus Viemos Lhe pedir Que o Senhor Unja Esses Elementos Para que Aqui Esteja O Teu Corpo O Teu Sangue Este Pão Com as Qualidades Virtuosas Ó Jesus Do Teu Corpo Santo Puro E este Suco Da Videira Com as Qualidades Virtuosas Do Teu Sangue Imaculado Jesus Realiza Este Milagre Da Transubstanciação O nosso Coração Te pede Ó Jesus Porque Te Amamos Te adoramos De todo Nosso Coração E queremos Estar Estar Unidos Em Ti Para Bem Te Servir Servir A nossa Igreja Que o Senhor Nos Deu Servir A Santa Vó O Santo Irmão Aldo Anunciar Vossos Nomes Com a Esperança A esperança Da paz Do amor De dias Melhores A esperança Da salvação Jesus Cremos Que o Senhor Já realizou Este Milagre E aqui Está o Seu Corpo E o Seu Sangue Virtudes Preciosas Para alimentar A nossa Igreja Por isso Nós Te Agradecemos Jesus Confiando Neste Amor Neste Amor Infinito Perfeito Confiando Na Santa Vó No Santo Irmão Aldo Que nos Ensinaram A respeitar A amar A Santa Comunhão Ensinando Também A viver Com o Senhor Jesus Em nosso Coração Agradecendo Também A Virgem Maria Pelo Senhor Jesus E agradecendo A Deus Por nos Ter dado Senhor Jesus Como nosso Salvador Agora Jesus Iremos Celebrar Este ato Solene E sagrado Em nome Do Senhor Amém 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 Irmãos vamos nos lembrar das palavras de Jesus naquela noite quando reuniu os seus discípulos tomou o pão, ou seja pegou o pão, orou abençoou partiu e deu aos seus discípulos dizendo, isto é o meu corpo fazei isto em minha memória comei, fazei isto em minha memória, ou seja vamos participar do corpo de Cristo neste momento amém 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 A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL No frio das incertezas O Senhor fazia fingir em minha casa Um era eu que não percebia A todo momento O livramento me estendia a mão Me aguardava, tinha compaixão Não percebia o que era evidente Abrir o coração ao que não se vê Uma ponte chamada a fim Um sinal, um aviso Sou o caminho, a verdade, a vida Senhor, hoje sei que me chamava Tocava a minha alma Me guiava Sob a espessa neblina Era abrigo No frio das incertezas O Senhor Livrou minha casa da ruína Reconstruiu a minha vida Com o seu amor Pagou o meu resgate Que felicidade Sua luz me guia No caminho da liberdade 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 No frio das incertezas Amém Astros Brilhantes no céu Anunciavam Que aquela noite Seria grande Noite De luz Porém O brilho Maior De uma Grande estrela Prenunciava O Nascimento Do menino Jesus 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 Então Nasceria Com Simplicidade Amém 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 Amém. 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 Senhor Deus, Senhor Jesus, Virgem Maria, Santa Vó Rosa, Santo Irmão Aldo, astros brilhantes a iluminar o nosso caminhar, a nossa gratidão, o nosso louvor, a nossa adoração, hoje e para tudo sempre. Porque se hoje temos esta oportunidade como igreja apostólica, como servos dos senhores, foi pelo teu sacrifício Jesus, foi pelo teu sacrifício Santa Vó, teu sacrifício Irmão Aldo, teu sacrifício Virgem Maria. Hoje aqui estamos reunidos por esta bênção maravilhosa, somos herdeiros desta dádiva divinal, por isso somos gratos, reconhecidos e queremos valorizar de todo o nosso coração a nossa igreja. Portanto pedimos as vossas bênçãos, abençoe o lidar, a vida, o cotidiano, o trabalho, abençoe os lares, abençoe as famílias, pais, filhos, esposo, esposa, enfim. Nossos irmãos mais novos, nossos irmãos de mais idade, todos sejam igualmente abençoados pelos senhores, protegidos, amparados. Santa Vó, a senhora que comanda anjos e santos, vó, envia estes anjos para acompanhar cada um de nós, por nossos caminhos, livrando-nos dos perigos, das maldades, ilusões e tentações desta terra. Muitos colocaram seus nomes, nomes de parentes, amigos, nesta caixa de pedidos de oração, porque creem que neste momento pedimos a senhora, pedimos ao irmão Aldo, intercedo em favor destas pessoas, vó, de acordo com a sua vontade e a justiça de Deus, abençoe, dê saúde, dê vida, liberdade e paz a estas pessoas. Abençoe os ouvintes da Hora Milagrosa, nossos irmãos das congregações, nossos amigos e irmãos e internautas que nos acompanham, todos sejam alcançados por esta bênção maravilhosa, que tenhamos uma boa noite, tenhamos uma semana muito feliz, tenhamos o coração preparado para o Natal de Jesus, para celebrarmos esta fraternidade, o amor da união, a união em Cristo Jesus, que hoje foi selada com a santa comunhão dele mesmo Jesus, ao nosso espírito, ao nosso coração. Portanto, muito obrigado por este dia, por esta reunião maravilhosa, por esta oportunidade de participarmos do teu corpo e do teu sangue a Jesus. Prezados irmãos, recebam a bênção do Pai, nosso Deus, recebam a bênção de Jesus, que já nos abençoou com o seu corpo e com o seu sangue, a bênção da Virgem Maria, nossa mãe amada, querida, adorada, recebam a bênção do Espírito Consolador, nossa avó e mãe, também querida, amada e adorada por todos nós, e o Santo Pastor também nos abençoa, primaz por excelência, nosso amigo, nosso irmão, que tudo faz e fez por nós, também nos abençoe. E essas bênçãos com os senhores, os senhores sejam muito felizes, muito abençoados, prósperos, hoje e enquanto cumprirem a sua missão nesta terra. Amém.